Música Oi indignades, tudo bem com vocês? Tô aqui de volta com a roupinha da Adora E essa provavelmente vai ser a última vez em muito tempo que eu visto ela Mas eu já planejei alguns vídeos de xirra pra saírem em julho e em agosto aqui no canal Então não vai ficar sem conteúdo de xirra aqui, ok? Mas já faz quase duas semanas que saiu a última lembrada de xirra E eu acho que no momento que esse vídeo estiver saindo Já vai ter passado a fase de tipo, não superei o quão incrível esse final foi Já vai ter entrado na fase, o que eu vou fazer da minha vida agora que esse desenho acabou Então eu resolvi dar uma saída pra quem está nessa fase agora E recomendar algumas coisas pra vocês assistirem e algumas coisas pra vocês lerem Se vocês estiverem com muita saudade de xirra Eu vou começar pelas coisas pra assistir porque eu sei que nem todo mundo gosta de ler Apesar de que eu acho que quem não gosta tá perdendo umas coisas muito legais Que eu vou recomendar aqui no vídeo de hoje Mas vamos lá Primeiro eu queria recomendar um desenho que também é uma parceria da Dreamworks com a Netflix Que é Kipo e os Animonstros Em inglês ele se chama Kipo and the Age of Wonder Beasts Ele tem uma temporada só por enquanto, mas a segunda chega na Netflix dia 12 de junho Eu já assisti a segunda temporada e vai ter vídeo sobre ela aqui no canal De review sem spoilers antes da temporada sair, vai ter vídeo depois também É um desenho super representativo, quase tanto quanto o Xirra E eu acho que ele tem uma pegada muito parecida Ele é super colorido, eles passam no pós-apocalipse Ele fala sobre guerra, ele traz temas relativamente pesados assim pra um desenho infantil E ele tem uma trilha sonora impecável, ele é praticamente um musical Então é realmente muito legal, então eu recomendo O segundo também é da Netflix, mas talvez em parceria com a Nickelodeon E ele se chama Glitchtags ou Caçadores de Bugs Esse desenho na verdade ele era só da Nickelodeon originalmente E foi feita uma temporada dele E aí a Nickelodeon simplesmente cancelou o desenho E aí a Netflix comprou essa primeira temporada Estreou a primeira parte dela, então os nove primeiros episódios E ainda tá pra estrear no segundo semestre desse ano a segunda parte E aí o que acontece? Se essa primeira temporada for muito bem Ela vai ser renovada pra uma segunda E eu realmente acho que esse desenho merece muito uma segunda temporada Eu acho que ele tem muito espaço pra contar várias histórias E eu acho que tem muitos motivos, sabe? Ele é super representativo e divertido e enfim A história é basicamente um mundo mais um pouco no futuro do que o nosso Em que existem muitos jogos de realidade virtual E acontecem uns glitches, né? Por isso Glitchtags Nesses jogos que faz com que eles ataquem o mundo real E aí uma empresa chamada Hinobi Que é por acaso a fabricante desses jogos Manda alguns agentes pra resolverem a situação E apagar a memória das pessoas pra elas esquecerem que aquilo aconteceu E aí a gente tem os nossos dois protagonistas O Five e a Mikko Que são estagiários dessa empresa Eles são contratados no primeiro episódio Que estão aprendendo a salvar o mundo de bugs, basicamente Então eu acho que vale a pena pelo menos vocês assistirem E deixarem um joinha lá Pra apoiar essa história Que foi feita por uma equipe super fofa Super dedicada E que merece uma chance da Netflix Então merece que o desenho seja renovado Pra uma segunda temporada E eles estão fazendo isso Muito grande pra isso Então eu queria pedir pra vocês ajudarem a apoiar E o terceiro e último desenho Que eu vou recomendar aqui Eu já recomendei alguns outros Em outros vídeos de She-Ra Aleatoriamente por aí Mas eu queria recomendar também O Vazio Da Netflix Porque também é um desenho super representativo Ele tem duas temporadas E eu acho que vai ter uma terceira E ele é um desenho bem diferente Do que a gente tá acostumado Com traços bem diferentes Com uma pegada bem diferente E ele tem seus defeitos Os dois finais Da primeira e da segunda temporada Você fica meio Mas eu acho que a história Como um todo É muito boa E eu acho que ele tem aspectos muito bons E eu acho que ele traz Questionamentos importantes E mensagens importantes Pra quem ainda tá assistindo E eu acho que vale muito a pena assistir Então O Vazio Ou The Hollow Em inglês Da Netflix E agora vamos começar A falar de coisas pra ler Ok? Se você vai querer sair do vídeo Nesse momento Já deixa o like Pelo menos Mas vamos falar de coisas pra ler Alguns dos livros Que eu vou falar pra vocês aqui Eles só tem em inglês Outros tem em português Eu vou falar Quais tem E quais não tem E eu vou deixar os links Todos aqui na descrição Pra vocês Se vocês quiserem comprar Ok? Eu não podia não começar Falando sobre os livros De She-Ra Então eu queria trazer primeiro Essa primeira trilogia De livrinhos De historinha de She-Ra Aqui pra vocês Que consiste em três livros O primeiro é O Origin of a Hero O segundo é O Island of Magical Creatures E o terceiro é O Song of the Sea Witch Esses livros Infelizmente Só tem em inglês Porque nenhuma editora brasileira Quis trazer eles pra cá Até agora E eu fico muito triste Porque eu acho que eles merecem E cada um deles Conta uma historinha Que se passa Em algum momento Das primeiras temporadas De She-Ra O Origin of a Hero Ele conta bastante Da infância da Dora Com a felina Na horda Da infância E da adolescência Não tá não pra ver nada Eu acho que tá super estourado Mas enfim Ele conta bastante Sobre a infância delas E conta um pouquinho também Sobre a Dora Descobrindo a espada Conhecendo aquele cintilante Etc O Island of the Magical Creatures Se passa logo depois Da batalha de Lua Clara E ele conta a história De como a Dora E o Ventani acabaram se aproximando Porque eu não sei se vocês lembram Mas no começo Eles não eram tão próximos Quanto a gente vê mais pra frente A Dora não dava muita atenção Assim pro Ventani Eles se tornam mais próximos depois E aí essa história Basicamente conta O que aconteceu nesse meio tempo Que fez os dois se aproximarem tanto E é uma história Que não tá no desenho Isso eu acho muito legal Outra história Que não tá no desenho É o Song of the Sea Witch Que basicamente O reino da Serena É meio usurpado Por uma mulher E aí os melhores amigos pra sempre Precisam ir lá resolver a situação E de novo É uma história Que não tá no desenho original Mas elas são todas canônicas Essa daqui O quarto livro Que eu queria comentar aqui Ele Eu não tenho Ele Porque ele não tava vendendo Na loja No dia que eu fui lá comprar E eu não queria comprar Pela internet Porque Na época eu ia ter que pagar Um frete Absurdo E eu não queria pagar Bom Esse livro Ele é O Rebel Princess Guide Se eu não me engano Que ele é basicamente Um guia Das princesas de Eterio Então ele é como se fosse Um anuário de escola Assim Contando A relação da Dora Com as princesas de Eterio Como se estivesse Introduzindo o universo de Sheeha Pra alguém que não conhece E ele é um pouco maior Do que esses daqui Ele é mais elaborado Também por isso ele é mais carinho Esses daqui são super baratos Eles são 5 dólares cada um O que acontece é que O dólar tá caro Então por isso que tá caro Comprar eles Mas quando eu comprei Eles estavam muito baratinhos Entendeu Em quinto vem Mais livros de Sheeha Que na verdade agora não é um livro É um quadrinho Então se o seu problema é ler Isso não vai ser um problema Porque ele é todo Desenhado E com um traço Maravilhoso Eu tenho um vídeo Só falando da história Desse quadrinho aqui Então eu não vou me estender muito Sobre ela Mas basicamente Eles descobrem A rainha Angela ainda tá viva Nessa parte Então eu acho que ele se passa Mais ou menos Ou no final da segunda temporada Começo da terceira E aí eles descobrem Uma pedra rúnica Que foi na verdade Fabricada pelos primeiros E eles vão até esse lugar Pra tentar recuperar ela Pra usar ela E eu não vou contar o que acontece Obviamente Mas esse livro Ele dava muitos indícios De que Catra Doria ia ser canon E quando eu fiz a minha review Eu inclusive falei disso Que eu achava que Podia ser um Um foreshadow De que elas iam ser canon Só que eu tava com medo De que não fosse E era mesmo Então eu fiquei muito feliz E ele tem traços Lindos Sério Eu não sei se vai dar Pra vocês verem Aí Mas sério Ele é muito bonito Visualmente E eu acho que a gente Tem que dar o valor Necessário pra ele E ele infelizmente Só tem em inglês Por enquanto Também Mas Talvez Um certo site Do que eu Talvez faça a parte Talvez Em algum momento Ainda esse ano Disponibilize online Em português Mas não vamos criar Muitas expectativas Por enquanto E não vamos Esperar que isso Saia tão cedo Ok Bom Esse aqui Também vai ter Só em inglês Mas eu juro Que os próximos dois Tem em português Então fiquem felizes Pelos próximos dois Mas Não é exatamente Um livro de história É a autobiografia Da Noelle Stevenson A criadora De Xirra Que se chama The Fire Never Goes Out E é uma autobiografia Que ela não segue Os padrões normais De uma autobiografia Porque ela é toda desenhada E ela tá cheia de fotos E ela vai contando os anos E tem tipo Desenhos da Noelle com a Molly Tem rabiscos Que a Noelle fez Ao longo da vida dela E é basicamente Uma história De como Ela foi De uma adolescente Normal Que gostava De desenhar A criadora de Xirra A vencedora De prêmios Com Nimona Com Lumbergames Com vários trabalhos dela E eu acho que assim A gente tem muito Essa percepção De que criadores De conteúdo Já nascem Assim Tipo criadores Quando digo Criadores de desenho Animado Mas especificamente Já nascem Assim Já nascem Famosos E que eles são Inalcançáveis E tudo mais E nesse livro A gente percebe O quanto a Noelle É uma pessoa comum Uma pessoa real Uma pessoa que passou Por muitos dos problemas Que eu passei Eu me identifiquei demais E sabe É muito interessante Você ver Quanto a pessoa tinha dúvidas Sobre tudo Por tanto tempo E ela conseguiu Chegar tão longe Então é um livro Que tipo Te coloca com os pés No chão Digamos assim E ele faz um bem danado E ele tem Várias lições de moral Muito importantes Que eu acho que Todo mundo Deveria prestar atenção E ele é muito lindo E ele conta basicamente Todo o processo criativo dela De todas as histórias Que ela criou Inclusive Sheeha A gente vê o momento Que ela tá tipo Fazendo o pitch De Sheeha Pra Jim Works E não pode contar pra ninguém Sabe É muito emocionante Sério Mesmo E tem muitos desenhos Muito bonitinhos Muitos quadrinhos Que ela fez ao longo da vida Coisas que ela passava no Tumblr Quando ela era adolescente Sabe É muito legal Mesmo E assim Pra quem terminou Sheeha É assim Cara Um quentinho no coração Sério Sério E continuando na Noel Agora vamos falar das coisas Que tem em português O primeiro livro Que eu quero recomendar pra vocês É um quadrinho E é Nimona Vocês provavelmente Já ouviram falar de Nimona Porque Nimona É um quadrinho Muito famoso Tá Ele foi publicado em 2014 Eu acho 2013 Ele é bem antigo até E Ele sempre tá Mano Nas livrarias Na parte de Young Adult Em comic cons Assim da vida Estão sempre vendendo Nimona Porque é uma história Realmente muito legal E muito famosa Então Vocês provavelmente já ouviram falar Talvez vocês não tenham lido Ainda Mas Nimona É um quadrinho E assim Ele é um quadrinho Relativamente grossinho Tá Pra um quadrinho Que conta a história De uma metamorfa Chamada Nimona Que ela se torna estagiária De um vilão Chamado Coração Negro E começa a ajudar ele nos planos dele E aí conforme a história vai passando A gente vai vendo que Ser vilão Não necessariamente significa ser do mal E que a sociedade faz as coisas serem de uma determinada forma Enfim E eu acho muito legal Porque ele quebra muito O paradigma De você sempre acompanhar o herói Nas histórias Porque a Nimona é uma vilã Tipo Ela mata pessoas Ela não mata inocentes Mas é tipo Você indo no caminho dela Ela tá matando Entendeu? E ela é muito forte E a história é muito bonita O passado da Nimona Como ela chegou nisso O passado do coração negro Não Ele tem uma questão De representatividade LGBTQ Que não é tão espírita Como o She-Ra Mas tá ali E é entendível Porque era um momento Que a sociedade ainda não tava tão pronta Pra ter Protagonistas LGBTQ Mais Num nível tão grande Quanto a gente viu em She-Ra Tipo Não tinha tido nem coração E nas nossas vidas ainda Sabe? Então Mas tem ali Dá pra ver que Desde essa época A Noel já tava tentando Colocar as coisas ali Sabe? Então eu acho que vocês vão gostar bastante Tem em português Eu inclusive li em português E o link pra comprar Vai estar na descrição E mais um E tá em português Eu só tenho o volume 1 Por enquanto Mas Lumberjanes Que também foi escrito pela Noel Esse aqui não foi desenhado por ela Nimona foi Ele na verdade é feito por um conjunto De mulheres Que vou até ler o nome delas aqui Porque eu acho que elas merecem A Noel Stevenson Obviamente A Grace Ellis A Brooke Allen E a Martha Lyho E ele foi publicado pelo Boom Studios Que é aquela editora que fez Praticamente todos os quadrinhos Do Cartoon Network Que tem os de Hora de Aventura Os de Steven Praticamente todos são do Boom Studios E Lumberjanes foi publicado pelo Boom Studios também E a história é escrita pela novel Mas é desenhada por outras pessoas E colorido por outras pessoas também Tem em português A tradução pro português é impecável Porque é aquele tipo de tradução Que não traduz as coisas literalmente E de fato Adapta pro nosso vocabulário Então por exemplo O slogan das Lumberjanes em inglês é Friendship to the Max Se fosse traduzir Seria Amizade ao máximo Em português eles traduziram pra Amizade a tops Então assim Esse tipo de tradução que eu adoro E sério Se você tiver a oportunidade de ler em português ou em inglês Leia em português Porque eu acho que vale muito mais a pena E são vários volumes Eu tenho só o primeiro por enquanto Mas eu já comprei o segundo e o terceiro E a história é Um grupo de cinco meninas Que vivem num acampamento As Lumberjanes Elas são tipo escoteiras E elas descobrem um segredo mágico No meio da floresta Que elas precisam investigar E as meninas são personagens muito originais A amizade delas é muito legal Elas são muito divertidas Cada um tem uma personalidade assim Muito clara Tem uma que é mais a mãe do grupo Tem outra que é a fofinha Tem outra que é a molecona E de novo Tem representatividade indicada Em vários momentos Que não é tão explícita quanto a de Xirra Porque infelizmente na época que foi lançada Esse tipo de coisa Não acontecia com tanta frequência Isso foi em 2015 E enfim São vários volumes Ele não é tão caro Porque ele é bem fininho Cada volume tem quatro capítulos E eu realmente recomendo muito E ele é muito bonito Gente, sério Vou tentar mostrar uma página aqui pra vocês Mas tipo Ele é muito colorido E tem muitos detalhes Sério É uma obra de arte Esse quadrinho E por último Eu quero recomendar um quadrinho Que não é da Noel Mas é da esposa dela A Molly Que é o The Witch Boy O The Witch Boy Ou o Garoto Bruxo Infelizmente também não tem em português Gente Sério Editoras, por favor Comecem a traduzir esses livros Pelo menos o Witch Boy Ele já existe há muito tempo E assim Eu não sei porque não foi traduzido até hoje Assim, sabe Tipo Não é nem que ele tá ligado a um desenho Como o Xirra, sabe Mas enfim E aí a história é De um menino Que ele vem de um Não é exatamente uma família São várias famílias de bruxos Que tem uma ordem básica das coisas As mulheres fazem magia da natureza Os homens fazem magia de transformação E protegem o mundo contra demônios Só que esse menino O Esther Ele não quer fazer magia de transformação Ele não quer lutar contra demônios Ele quer fazer magia da natureza Mas existe toda uma ordem desse universo Que não permite que ele faça E diz a lenda Que se ele tentar fazer Ele vai ser amaldiçoado E vai dar muito ruim Só que aí começam a acontecer Umas coisas estranhas com a família dele E ele acaba tendo que se envolver mais com isso E se misturar mais com a magia Então Não vou falar o que acontece Obviamente Mas de novo é um desenho É esse quadrinho É um quadrinho que eu li Eu pensei Eu quero ler isso para os meus filhos um dia Porque ele quebra muito os estereótipos Sobre masculinidade Femininidade Sobre o papel das pessoas na sociedade Sabe? Então Eu acho muito legal E tem magia E assim A Molly está trabalhando em The All House agora E logo no começo Já fica bem óbvio Por que ela foi chamada para The All House Porque os sigilos que eles usam No quadrinho Eu não sei se estou dando para ver Acho que não Mas os sigilos que eles usam no quadrinho São muito parecidos com a magia de The All House Então Digamos que essa moça Ela é Experte Em magia E foi por isso que ela foi chamada para trabalhar em The All House Não foi por acaso Enfim gente É isso Queria agradecer aos membros do canal A partir do nível Safira Felipe Rosa João Souza Miraze Ian Merria Alexandre Soltevon Kawan Sávio Yetiu E Lazuli Muito obrigada por serem membros Se vocês quiserem saber como faz para ser membro E quais são os benefícios de cada nível Clique em seja membro aqui embaixo Não esquece de deixar o like De se inscrever no canal E de ativar o sininho para ver os próximos vídeos A gente se vê no próximo vídeo E de ativar o sininho E de ativar o sininho